Opa, olha esse aqui, esse aqui é interessante hein Olha as hashtags do cara, hashtag goleador, hashtag passada de jogador Hashtag jogador europeu, esse mesmo Agora só preciso de mais um, agora preciso de um goleador, uma camisa dessa Opa, acho que esse aqui é o cara hein É esse mesmo, tá meio gordinho mas gostei, puxa a responsa pra ele E as hashtags, 10 e faixa, capitão, hat trick, é esse mesmo, gostei Diretor boa tarde, parece que hoje temos novidades no jogo hein Exatamente, hoje temos duas grandes estreias no nosso time Dois grandes jogadores que eu mesmo escolhi a dedo Com certeza vieram pra agregar muito ao nosso clube Muito obrigado diretor, bom jogo pro senhor Eu que agradeço, grande abraço Beleza 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 Boa 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 Carlinhos, passa a guarda! Só fazer, só fazer! Vamos! Eu tava chegando pra fazer o gol aqui, né? Sim, eu tava na bola, cara! Uma palavrinha do diretor aqui. Diretor, por favor, com essa derrota de hoje por 8 a 0 e algumas contratações que não surtiram efeito, o senhor poderia explicar pra gente de onde surgiram essas contratações? Claro! São dois talentos, né? Eles, com certeza, vão trazer muitas alegrias aqui pro nosso time. Eles têm feito um bom trabalho na rede social, postando frases, frases motivacionais, hashtags muito motivacionais. Sou jogador, passada de jogador, jogador europeu, então estamos felizes. O que o senhor tá tentando me dizer, então, é que a contratação deles foi baseada nas redes sociais deles? Mas é óbvio! Vocês não têm acompanhado as redes sociais dos meninos. Tem que dar tempo ao tempo eles, né? Com certeza, eles são dois talentos e vai dar muito certo no nosso time. Então tá, muito obrigado, diretor. Eu que agradeço. Tchau. Só no Miguel, que que é isso, Leguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Passe a bola, Juvenil, e deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.